Alô rapaziada, aqui é o MC Top na voz, tô com o meu parceiro aqui, Adriano, botou o quente na parrada véi E aí galera, eu vou entrevistar os caras aqui, os caras que tá na fábrica de laje, é tudo nosso E aí galera, como é que você tá aqui na fábrica de laje? Oi? Bora com os vídeos, fala porra, tá comendo? Esse é o galera aqui, mora no bar, é tudo nosso, tá aqui na fábrica de laje, os Manoês Eu trouxe aqui, Manoel conheço como Siqueiro, o irmão, que é o brother, fala aí o brother, que coisa você tá trabalhando aqui? A porrada véi A porrada, você mora onde? É moro nos Estados Unidos Estados Unidos? É Mãe de bicicleta pra cá É, tem que ir pra cá no discreto E as mulher, muita mulher? Muita mulher meu amigo Aí o pai fala com ele, fala com o meu brasileiro, o rei das mulher, beleza véi? Beleza véi, eu sou mulher, agora mulher É, eu amo no branco E somos nós que a bolsa aqui, ó Eu sou nós É, o povo que nós somos nós, véi Manda uma rapaziada novinha agora, véi Novinha, pra dar uma novinha Obrigado Ai tá, cara, eu sou nós Alô rapaziada, encerra mais uma vídeo aqui, é tudo nosso Ai tá, cara, eu sou nós Ai tá, cara, eu sou nós